E aí galera, beleza? Eu sou o professor Diogo Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, nós estamos falando sobre fatoração, videoaula de número 54. Bom, na videoaula anterior nós terminamos fazendo alguns exercícios, tá? E na aula de hoje nós continuaremos a fazer, que é trabalhando com a soma de cubos. Mas eu, isso aí não apresenta uma soma de cubos, porque aqui está x a sexto. Bom, como é que eu posso ver isso aí com uma soma de cubos, tá? Agora o que eu vou fazer? Você pegar aquela tua fórmulazinha e colocar do seu lado para você ir acompanhando, tá? Sempre explicação com a fórmula do lado, até você ter todo o controle da fórmula. Bem, então eu vou primeiro montar isso aqui, tá? Como uma soma de cubos. Depois eu vou dar um tempo para você fazer. Beleza? Vamos lá. Será que eu posso transformar isso aqui como uma soma de cubos? Vejamos. x elevado a sexta, eu posso escrever como sendo x ao quadrado elevado ao cubo. Por quê? Potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6, tá? E 1 eu posso escrever como sendo 1 ao cubo. Aí é claro que eu vou te falar. Você vai dar uma parada rapidinho na aula aí, pegar a sua fórmula do lado, o seu papel e tentar fazer isso aqui. Beleza? Utilizando o conhecimento já adquirido. Tranquilo? Rapidinho, para aí, faz e depois você retorna. Tranquilo? Então, vamos lá. Já conseguiu fazer? Vamos ver se está igual a minha resposta. Vamos lá, passo a passo. Pela sua fórmula que está aí do lado, o que você pegou? Você pegou isso aqui, a ao quadrado, x ao quadrado, mais 1, que é aquela relação de a mais b. Tudo bem? Vou quebrar teu gado, se você está sem a fórmula. Então, a ao cubo mais b ao cubo, isso é igual a a mais b. Que multiplica a ao quadrado, menos a b, mais b ao quadrado. Bom, então, essa é a fórmula. Está aí do seu lado. Quem seria o a? O a seria x ao quadrado. Quem seria o b? O b seria o 1. Então, vamos lá. Olha como é que vai ficar. Vai ficar x ao quadrado, mais 1, que é a mais b, que multiplica a ao quadrado, que nesse caso vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado, menos a vezes b, então nesse caso vai ficar menos x ao quadrado vezes 1, mais 1 ao quadrado, que nesse caso seria o b ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou melhorar essa cara aqui. Então, isso aqui ficou escrito desta maneira aqui. Então, a resposta de x elevado à sexta mais 1 é igual a x ao quadrado mais 1, que multiplica x à quarta menos x ao quadrado mais 1. Conseguiu fazer aí? Chegou a nenhuma resposta? Se você não chegou, não se preocupe não. Com o treino você vai conseguir desenvolver. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui, então, é a fórmula fatorada de x elevado à sexta mais 1. Tranquilo? Então, vamos continuar. Bom, olha só, a gente agora vai falar sobre a faturação diferença de cubos, tá? Então, diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo, bom? Isso vai ser escrito da fórmula a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? E depois a gente vai aplicar esse conhecimento aqui, nesse exemplo aqui. Tranquilo? Bom, mas antes de a gente aplicar o nosso conhecimento no exemplo, nós vamos demonstrar, tá? De como você saiu daqui para chegar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Passo a passo. Eu sei que a menos b ao cubo é a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Isso é importante, tá? Lembra sempre. Vou fazer mais uma vez, hein? Como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Vamos lá, ó. Rapidinho, ó. 1, 3, 3, 1. Deixa eu só. Vou apagar aqui, ficou muito próximo. 1, 3, 3, 1. Agora, vai ficar a ao cubo, a ao quadrado, a, beleza? Vai a volta b. Então, ó. B ao cubo, b ao quadrado, b. Como é que fica o sinal? Como é menos, começa com menos. Menos, mais, menos. Então, olha só. Aqui, ó. A ao cubo, menos 3a ao quadrado, b, mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo. Rapidinho, você mostrou aí na hora. Tranquilo? Então, olha só. Vamos estar esquecendo de outra maneira. Então, eu tenho aqui, a menos b ao cubo, que eu vou pegar, eu vou transportar esse cara. Então, vai ficar assim, ó. a menos b ao cubo é igual a a menos b ao cubo, tá? Mais 3a ao quadrado, b. Que nesse caso, o cara era negativo, ele vai ficar positivo. 3ab ao quadrado. Que era positivo, fica negativo. Tranquilo? Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com esses dois termos, colocá-los em evidência. Trabalhar com faturação em evidência. Como assim? Você tem 3a ao quadrado, b. E aqui você tem 3ab ao quadrado. Então, tem fatores comuns. Quais são? O 3, o a e o b. Como o sinal aqui é mais, aqui é menos, vou colocar sempre quem? O menos em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Então, a ao cubo menos b ao cubo, isso é igual a a menos b elevado ao cubo, mais 3ab, que multiplica a menos b. Tudo bem? Então, olha só, colocou aqui. E aí é o seguinte. Você tem a menos b ao cubo, e aqui você tem 3a que multiplica a menos b. O que você pode fazer? Você pode colocar o a menos b, ó, em evidência. E aí vai ficar assim, ó. a ao cubo menos b ao cubo, colocando a menos b em evidência, vai ficar a menos b, que multiplica a menos b elevado ao quadrado, porque você tirou uma unidade do expoente. E sobrou quem? 3ab. Tranquilo? Agora, você vai transformar isso aqui, ó. Como vai ficar? a ao cubo menos b ao cubo, isso vai ficar igual a a menos b. a menos b ao quadrado é igual a a ao quadrado, menos 2ab, mais b ao quadrado, mais 3ab. Tudo bem? E aí você pode simplificar. Como assim? Aqui, ó. a ao cubo menos b ao cubo, isso vai ficar igual a a menos b, que multiplica a ao quadrado, menos 2ab, mais 3ab, vai ficar ab, mais b ao quadrado. Ou seja, aonde você queria chegar. Tranquilo? Então é o seguinte. O que você vai fazer agora? pegar isso aqui e aplicar aqui dentro. É mais uma fórmula agora você estar do teu lado. Bom? Para você poder visitar. x ao cubo menos 8, será que isso é a diferença de cubos? Vamos lá? Passo a passo. x ao cubo menos 8, eu posso escrever isso como sendo x ao cubo menos 2 ao cubo, tudo bem? Que é a decomposição do número 8. Vamos lá. Então, ou seja, ó, utilizando o conhecimento já adquirido, aqui, ó. Quem seria o a? O a, aqui, ó, seria o x. E o b? Nesse caso, seria o 2. Aqui, só olhar aqui, ó. a e b, como se fosse a e b. Nesse caso, o x e o 2. Tranquilo? Então, fica, ó, x menos 2, que multiplica o quadrado primeiro. Que, nesse caso, é x ao quadrado. Mais 2x. Ou seja, aqui, ó. a vezes b. a vezes b. Tudo bem? Mais b ao quadrado. Quem é o b nesse caso? É o 2. 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, ficou assim. Vamos melhorar isso aqui? Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. x ao cubo menos 8 é igual a x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Será que tem como reescrever esse produto de uma outra maneira? Primeira coisa que a gente tem que observar é se esse cara é um quadrado perfeito. Se ele for um quadrado perfeito, vai dar para reescrever. Se não for, esquece. Vamos verificar se esse cara é um quadrado perfeito? Vamos lá. Bom, x ao quadrado mais 2x mais 4. Será que esse cara é um trinômio quadrado perfeito? Vamos lá. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte. Tirar raízes dos extremos. Raiz x ao quadrado, x. Raiz de 4, 2. Tudo bem? Bom, tudo indica que é um trinômio quadrado perfeito. Só que a gente tem que fazer a conferência, que é o seguinte. 2 vezes x vezes 2 tem que ser igual ao termo do meio. Vamos lá? 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. Opa! É diferente de 2x. Então, eu posso dizer que isso não é um trinômio quadrado perfeito. Logo, x ao quadrado mais 2x mais 4 não é um trinômio quadrado perfeito. Então, a maneira de se escrever, x ao quadrado menos 8 é igual a x menos 2 e multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Nem sempre, quando aparece esse tipo, a gente vai poder escrever ele como um trinômio quadrado perfeito. Bom, quando puder, você abre a faturação de uma outra maneira. Caso não, deste jeito que está. Bem, é só uma observação que tinha que fazer essa questão para você ter um pouquinho mais de maldade na hora de resolução. Tudo bem? Te aguardo na próxima aula e um abraço.